Gente, eu completei o ano de 1994 e nem estou acreditando nisso. Mais uma barbezinha pra nossa coleção, pra gente mostrar aqui no canal e pra gente se divertir juntos. Quer curtir essa viagem na nave? Então vem comigo, vem! Oi, oi, gente! Oi, oi, gente! Aumenta esse som, my boy! Para de ser louco, ser louco! Tá maravilhoso, maravilhoso! Baixinho, vem que hoje eu tô chuchônico! É claro que eu vou anotando todas as barbies que eu vou adquirindo por ano E eu nem me dei conta que só faltava uma pra 1994 Eis que eu adquiro a Segredos do Coração e é a última do ano Que felicidade! Primeiro, ter adquirido a Barbie e segundo, me dar conta com ela já em mãos em casa e ver que é a última Eu brinquei tanto com ela, brinquei com a minha amiga Manu na praia, lá em Balneário Camboriú A Manu trouxe no Natal de 94 Ai, meu Deus! Eu não lembro se ela ganhou no Natal, mas ela trouxe no Natal de 94, nas férias daquele verão Olha só, gente, que maravilhosa! Esses corações encaixavam no busto A gente podia escolher entre o brilho labial, o blush, a foto do Ken Ai, isso aqui é o cúmulo do romantismo Quer saber um segredo da Barbie? Ela traz no coração um compartimento com blush, brilho para os lábios e um lindo porta-retratos com uma foto do Ken E o Ken? Que charme! Traz pra Barbie uma caixinha dourada em forma de coração com um creme perfumado É divertido descobrir os segredos que Barbie e Ken guardam no coração Hum, que lindo! A caixinha dourada em forma de coração que Ken traz pra Barbie tem um perfume cremoso Barbie traz um segredo no coração onde ela guarda blush, brilho para os lábios e um super transado porta-retratos em forma de coração com a foto do Ken Esse Ken eu ganhei na infância, então pensa na felicidade que foi quando a Manu trouxe essa Barbie eu ter o Ken também E esse Ken, na verdade, ele tem uma... a gente nunca viu ele aqui no canal, né? Ele tem uma roupa muito esquisita Eu não sei, ele me lembra alguma... me lembrava na época alguma coisa do Silvio Santos Eu não sei se eu vi alguém vestido meio parecido, mas eu achava essa roupa muito... Gente... o que é isso? A gente já vai ver essa linda fora da caixa, mas dá uma olhadinha aqui no cabelo dela Tá vendo que ele é meio pra trás? A gente já vai ver um detalhe sobre isso bem interessante Livre, leve, solta Nem acredito que eu consegui você, tá Barbie? Nem acredito Olha só isso daqui, gente E o cheirinho de nova Ai Barbie, teu cabelo grudou na minha barba? Doida! A brincadeira com ela tava nesse segredo aqui do coração, né? Tem essa loucura A gente abre... aqui tem um coração penduradinho Que na caixa estrela até chama de cadeado Na verdade é só a gente puxar, empurrar um pouquinho pra baixo e pra frente Inclusive não tá acontecendo agora Mas é assim Agora foi Aqui a gente pode colocar o brilho labial Em forma de coração O blush Ou a fotinho do Ken A gente brincava mais com a foto do Ken E aqui tem um espelho Olha ali que legal Depois é só fechar de novo Vou deixar o segredinho ali guardado Pra fechar A gente só dá uma empurradinha E pronto! O rostinho dela já é bem Mattel Não tem muito carinha de Barbie da estrela não Mas olha como ela é linda O destaque aqui pro rosto Né? Pra cabecinha dessa Barbie Eu acho que é o brinco Esse brinco é muito legal Muito diferente E na época foi a sensação A gente acostumado com aqueles brincos pequenos Tinham algumas variações com argola Com estrela Mas esse aqui quebrava todos os padrões De brincos já vistos até então aqui no Brasil Ele é muito lindo Ele é feito com plástico Ele tem até o barulhinho Deixa eu ver se consigo Ó Ele lembra um pouquinho metal Assim Ele dá esse arzinho De que é de metal Mas não é É de plástico Né gente? Não sei se muita gente vai lembrar Mas a divisão do cabelo dela É lateral Então ela faz uma franja Ó Normalmente quando a gente vê Essas Barbies Hoje em dia As que foram brincadas Elas já estão meio que misturadas Assim né? As mexinhas e tal Então o cabelo fica mais pra trás E essa Originalmente o penteado dela É com essa divisão aqui O cabelo é super longo A gente amava brincar com esse cabelo Ele é um frisado Mas ele não é um frisado Tão frisadinho assim Ele é um pouquinho É assim É uma coisa mais sutil Mas é lindo esse cabelo Super macio É um nylon Bem característico Dos anos 90 Da Mattel Ele é fino Mas ele não chega a ser Um dos nylons mais finos Da estrela Da Mattel Desculpa Ele é um nylon fininho Mas nem tanto É um cavelonce Pra ninguém colocar defeito O anel dela É bem mais simples Do que os brincos É só um anel dourado Aquele bem clássico Dos anos 90 Que tinha prata também A roupa dela Se divide em duas partes A gente tem Essa parte aqui Que a gente pode tirar A gente prende No próprio tronco dela Então agora A gente consegue ver Bem o desenho Do maiô Que ela utiliza Ou do colã Dependendo aí De como você chama Maiô não Não é gente Maiô é pra ir pra praia É pra piscina Vamos chamar de colã Então é essa partezinha aqui E a saia A saia também Dá pra tirar Ele tem A saia tem um elástico Por baixo da perna Tá vendo ali Então é só dessa forma Que prende mesmo E aqui Vejam que o colã Ele é todo realmente Pintado no corpinho Da Barbie E ela não tem Aquela divisão Na cintura Pra fazer o Twist and turn Lá né Não é bem o Twist and turn Mas pra mexer A cintura Então a cintura dela É totalmente rígida A brincadeira Era um pouco dificultada Porque Essa parte aqui Ela cria um volume Tem um trabalhado Aqui no busto dela Nessa parte aqui Do coração Então já deixava Diferente Pra colocar roupinhas Outro problema É que não era Toda roupinha Que cabia nela Também por conta Do cadeado Ele Fica um voluminho Aqui E tem umas roupinhas Que não cabiam Mesmo A saia São três camadas Essa com uma transparência E essas duas Que são iguais Aqui na saia Tem umas flores Olha que linda Que é E bastante glitter Né É muito linda Essa Barbie Eu também gosto Muito dessa barrinha E temos acessórios Não é verdade? O que é uma Barbie Sem acessórios Né O que é uma Barbie Sem acessórios Gente O escarpão É rosa E dá uma olhadinha Em como ele é Tá vendo que já é Também Bem o escarpão Dos anos 90 Os escarpões Depois Até na década De 80 Já A Mattel Modificou bastante O formato Desse sapatinho Os da Estrela Permaneceram Quase que Durante toda A fabricação De Barbie Estrela No Brasil Com aquele formato Mais delicado Não tão fechado Aqui nessa parte Aberta Do sapato Esse A Mattel Já modificou Ela fechou Mais o sapatinho Aqui Para que ele Prendesse Bem No pezinho Da Barbie E não caísse Esse aqui Realmente É mais difícil De cair Porém Não é tão bonito Quanto A maior parte Dos escarpões Que a Estrela Utilizou A escova De cabelo No mesmo tom Do sapatinho O que também Era um clássico Nos anos 90 Nos anos 80 Lá das Barbies Americanas Das Barbies Da Mattel E aqui no Brasil A gente também Pôde conferir Muita Barbie Com essa escovinha E as cores Coordenando Com os sapatos A magia acontece Com esses três Corações Maravilhosos Que é Qual que é o primeiro O primeiro É brilho para os lábios E o segundo É blush Brilho para os lábios Blush E a fotinho do Ken Essa fotinho do Ken Ela está Descolando Do coração Eu até pensei Em abrir Gente O cheiro Dessa caixa Parece que eu estou Em 1994 De novo Gente Que saudade Então eu pensei Em abrir E dar uma coladinha De novo Mas ai Está lacradinho Original Né Estou com uma dó De fazer isso Quem sabe um dia A curiosidade maior É que essa foto Do Ken Não representa O Ken Da Segredos do coração É isso que acontece Esse aqui é um molde Alan E a gente viu Aqui no Brasil Esse único molde No Alan Da Festa de casamento Vicky e Alan Festa de casamento Ele só apareceu ali Ah não Minto Ele também apareceu Naquela Ah agora esqueci o nome Em português Tá Mas a americana É Hot skating Também teve esse molde Alan Duas vezes então Aqui no Brasil Mas de fabricação Estrela Só o Alan Do festa de casamento Só ele mesmo Então Quero falar pra você Como aconteceu Esse babado Essa conquista Dessa Barbie Existem algumas Barbies da Estrela Que não foram Fabricadas Pela Estrela Mesmo no auge Ali da Estrela De fabricação Sem aquele período Aquele término Ali em que a Estrela Só importava Coisas aí Da Mattel Pra revender Aqui no Brasil Então a gente tem Três situações Barbie 100% Fabricadas Pela Estrela Barbies que tinham Até a caixa Da Estrela Original Toda completinha Toda maravilhosa Porém A fabricação Era da Mattel Então tem alguns casos Como a Barbie Que fala A Barbie Segredos do Coração Tem algumas Barbies Que não foram Fabricadas Pela nossa Amada e querida Estrela E tem uma Terceira situação Que eram as Barbies Ali de 96 Principalmente Que a Estrela Só importava Trazia as Barbies Da Mattel Colocava uma Etiqueta na caixa E revendia Aqui no Brasil As Segredos do Coração Eu tenho quase Que absoluta Certeza Se é que Isso existe Que a fabricação Dela Não é brasileira É americana Mas como vocês puderam ver A caixa É toda da Estrela Isso acontecia Com algumas Barbies Neste sentido Eu tenho a minha listinha A lista completa De Barbies Lançadas pela Estrela E Algumas Dessas Barbies Eu não me preocupo Em ser Estrela Por exemplo A linha Tropical Splash Que foi lançada Aqui no Brasil Ela é toda Americana A fabricação Não é brasileira Se eu conquistasse Alguma Lá dos Estados Unidos Com a caixa Da Mattel Pra mim Não tem problema Porque eu sei Que ela não é brasileira Vocês estão vendo Que é marcação Vocês estão vendo Eu não sei O que acontece Todo dia de manhã Então Tropical Splash Eu tenho O Ken Somente o Ken Com o adesivo Da Estrela Na caixa Essas Barbies Não tem problema Então De eu conquistar As americanas Porque eu quero Completar a coleção Da Estrela E sei Que a fabricação É realmente americana Então tá tudo bem Como as segredes Do coração A caixa É da Estrela Mas a fabricação É americana Eu pensei assim Gente Se eu não conseguir A da Estrela Tá tudo bem Eu compro uma americana Tá ali É igual É a mesma coisa Aí tá Desencanei disso Né Essas Barbies Não são mais problemas Pra mim Já que eu tenho Essa opção Mas tinha uma coisinha No meu coração Porque 94 É um ano de Barbies Que foram as últimas Que eu brinquei Na infância Depois as minhas amigas Não ganharam mais Barbies Eu também não ganhei Mais Ken Então o que a gente Tinha ganhado Depois a gente brincou Até um pouquinho mais Mas o que a gente Tinha ganhado Era aquilo A gente não ganhou Mais nada de novo Então tinha um apego Emocional por essa Barbie Mas deixei de lado Eis que Eu não sei o celular de vocês Mas o meu Às vezes eu destravo ele E ele automaticamente Abre um aplicativo aleatório É uma coisa doida E eu tenho um aplicativo De quem? Do Mercado Livre Num desses desbloqueios De celular Tô eu Sentado no meu sofá Né Curtindo ali o meu momento Desbloqueio meu celular Abre o aplicativo Do Mercado Livre Na primeira página Já vem algumas coisas sugeridas Alguns anúncios Que você tenha visto Ou coisas que até podem Te interessar Então já aparece ali Na tela de início O que tinha nessa tela de início? A Barbie Segredos do Coração Na caixa da estrela Essa Barbie com certeza Sem dúvida nenhuma Não é das mais assim Nossa Essa vai ser muito difícil De conquistar É muito complicada De achar Porém também Não é tão simples assim Principalmente Na caixa lacrada Toda novinha Isso aconteceu comigo E eu fiquei tão feliz Primeiro por estar Num momento que eu Consigo ter ela Né Já que algumas coisas Da Matel Eu tô trocando Eu tô negociando Com pessoas mais próximas O que que eu aprendo Com essa lição? Coisas que eu falo Muito pra vocês Ter menos ansiedade Dar tempo ao tempo As coisas vêm Com o tempo Pra gente E quando a gente Dá uma relaxada É muito mais gostoso Quando a gente Conquista essas coisas Imagina que eu nem Tava procurando ela Eu já tinha resolvido Que uma hora ou outra Eu ia conquistar A versão com a caixa americana Não ia ter problema E a vida Me dá isso De presente Então Sabe aquela coisa De pessoas Que desencorajam A gente Que dizem Que a gente Não vai conseguir A gente falou Sobre isso Recentemente Não tenha dúvidas Que a vida Te guarda O que você merece E eu tenho Tantas perguntas Pro cara lá de cima Às vezes Principalmente Em momentos De mais desespero Nervosismo Tristeza Momentos que a gente Não tá bem A gente faz Muito questionamento Por que que a gente Tá daquele jeito Por que que a gente Não atinge o objetivo Que a gente tanto quer E ele parece que sempre Responde dizendo É o tempo O tempo me fez Esperar por ela Por pelo menos aí Como colecionador Por 10 anos Mas o tempo também Me mostrou Que quando chega O nosso momento Não tem pro resto Ele acontece Acredita no teu tempo E acredita Que o teu tempo É único Não é igual O das outras pessoas A gente vai conquistando As coisas À medida Do tempo Do nosso tempo E se você gostou Desse vídeo Ó Já deixa Aquele like Maroto Se inscreve Aqui no canal Se você ainda Não é inscrito A gente se vê Amanhã No próximo vídeo Ai que gostoso Ter você aqui De segunda a sexta-feira Comigo Nos sinais de semana A gente se encontra Nos stories Aqui do Youtube Se você não viu ainda Tem stories No Youtube Gente Eu tô sempre postando Fotinhos lá A gente também Conversa pelo Instagram Você curte as fotos Que tem lá Você vê Os stories Que eu posto também A gente fica ligadinho Todo dia Todo dia A gente tá juntinho A nossa amizade É ó Firmeza Um beijo Tudo de bom E até amanhã Mua Mua Tchau 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 Tchau